muito bom dia rapaziada mano estamos sim aqui na casa do lago com a minha família e a família do renan e hoje rapaziada é o seguinte eles vão andar de jet ski velho todo mundo hoje é dia de jet ski velho na moral renan vai ser tipo um dia muito feliz pra mim vai ser tipo o dia que a gente comprou o jet hoje vai ser tipo ver a alegria dos nossos pais tipo da reação eles vão andar ou vão dirigir ou vão andar na garupa? não vai dar uma andadinha quem quiser andar pode andar eu vou deixar para quem não quiser quero ver seu pai nós estiver andando com ele quero vir do lado nossa é o pai e aí pai preparado hoje para andar de jet hoje hoje é meu dia de andar mano eu passei perfume eu passei protetor no cabelo pai protetor solar para não derreter a careca eu passei aquele negócio que não descasca nunca sabe talvez eu tomei só na cabeça mas acredito que eu passei para andar de jet ski já começou a descascar igual com o Jack? vixe Maria passou lei de bom então Felipe 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 retorce Felipe vai andar de jet hoje? eu vou mano eu vou mano rapaziada então mano vamos ligar aqui para o condomínio alô boa tarde eu queria pedir o trator para o jet obrigado hein tchau mano pedi já o trator pai assim que o trator chegar a gente vai andar de jet ski ah pede duas pizzas para mim também? não não tem pizza aqui vamos? vamos Edinho dia de andar de jet hoje já pedi o trator hein Renan? vambora fechou? partiu? tá que tá encheio? tá encheio vai dar demais de deixar é ui amorinha você quer comidinha? quer comidinha? olha a gente vai te dar comidinha ó ó ó tá aqui ó ó calma calma tá aqui calma calma misericórdia eu nem consegui colocar meu deus amora comeu tudo morrinha você é doida? esse cachorro é da hora hein mocinhas preparado para andar de jet? tô meio parada mas a gente tá com medo hein mamãe tô com medo de cair rapazá pra quem não conhece que é minha irmã que é irmã do Renan e aí gente vocês querem andar só na garupa ou quer dirigir também? quer dirigir só tô com medo? tô com medo de cair meu deus então vai lá fora que eu já pedi o trator pra levar nós fechou? fechou mamãe? cadê minha gopro? perdi aí é essa aí mesmo pega a do Renan você não precisa as coisas? no jet? vou ver mano eu só tô esperando minha gopro pra mim sair eu perdi minha gopro olha lá mãe é sua mãe é mãe ahhh eu tinha visto é você viu? achou mãe? eu te amo mamãe obrigado vamos andar? vamos tem que ir aqui hein o trator chegou agora então a mãe já que eu achei eu sou a primeira é mãe vamos lá comigo vamos vamos ir comigo agora vem tchau falou falou não sai fora mas vai comigo é mãe rapaziada tamo de jet aí Renan fila da mãe eu tô com a mãe doido tá malu? mãe tá fazendo ondinha René ó na moral mãe segura agora a gopro pra você segura porque não tem ô rapaziada não tem boia se a câmera cair caiu perdeu o vídeo então segura aí mãe vai 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 agora ela vai dar uma olezão mira pra nós assim ó pra você pra mim pera aí deixa eu ai segura aí mãe vai pera aí Segura! Ah! Meu Deus do céu! Meu filho. Meu Deus, meu Deus. Segura. Não cai, não cai. Não cai, não cai! é é é é é é é é rapaziada foi só uma voltinha gostou eu tô com muito medo não mãe foi legal ai você tá doido aqui no solo uma aceleradinha agora é o seguinte eu vou colocar no modo esporte ah você tá doido vai colocar no modo esporte ah 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 meu Deus ah 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 renan você viu a mãe só os gritos só os gritos e aí mãe gostou gostei ó se posiciona aí senão não é tomba renan vamos trocar de jet rapidão só pra ver ela pra ela ver isso aí aí depois eu vou deixar a mãe andar o pai andar todo mundo mano é uma reação real de todo mundo sabe tipo de verdade mesmo oi 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 não desliguei ai eu tô tão tensa pode descer chegou todo mundo e aí mãe gostou legal legal vocês ouviram o grito da mãe sim até dentro do carro a gente tá lá em cima a gente sério dentro do carro você ouviu o grito da mãe eu ouvi o grito lá em cima mentira é mãe agora esse aqui é mais tranquilo você vai ver esse aqui é mais estável mais forte mais forte mano vamos empurrar o jet empurra aí mãe a mãe só se empurrar de trás é deixa eu empurrar aqui de trás ó tem que tirar o jet sempre da água pra ligar entendeu ó da água não tem que tirar o jet da mãe já sobe já sobe eu não tenho freio tá muito fundo vem 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 esse aqui não cai ó tá vendo ele é mais ele é mais estável nossa já é fundo aqui né aqui é então você não vai ficar tem que tirar aí o tempo vai olhar o tempo não deixa eu é tá então pra chave com a filha dele pra fazer trip, aquela de manobra. Esse aqui é só navegação, vamos melhor lá. Meu Deus do meu! Tem que dar uma hora, ó. Segura! Segura, ó. Meu Deus, meu Deus! Segura, segura! Vai! Eu tô caindo um buraco aqui! Vem! 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 Vem, meu menino! Prostou? Prostou? Ó, que legal! Agora o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar a minha mãe dirigir um pouquinho, vai mãe. É você, vai. Não, só um pouquinho. Os dois tá pro lado de lá. Aí. Ó. Coloca o pé pra ir, isso. Mãe, agora é o seguinte, você acelera. Aonde? Aqui, ó. Aqui, mãe. Isso. Vai! Acelera. Isso. Assim mesmo. É assim, aí aqui vira, ó. Tá virando, não vai? É, mas aí tem que sempre virar acelerando, entendeu? E o outro lado é o freio. Aê, mãe! Uhul! Espera aí, vai jogar! Não, vai virar acelerando, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira! Vira! Vira, mãe! Uhul! Nossa, que legal! Que legal, mãe? Uhul! Uhul! Legal? Uhul! Vamo soltar! Pode ir! Mete o pau! Vai, mãe! Tá medo? Tá hora, né mãe? Nossa, muito lindo! Gostou? Perfeito! Começamos, filho, obrigada! Mano, que da hora! Ó, vai virando pra lá! Acelerando, acelerando, vira! Vira! Acelerando, acelera, vamos lá! Vamos lá! Mano, que da hora, mano, que da hora! Legal, né mãe? Muito filho, tchau! Gosto de tchau, tchau! Legal, né? Uou! Gostou? Meu Deus, isso aqui é surreal! Surreal, né mãe? Vai andando, vai andando, curte! Curte o Jack! Cara, é isso que eu queria, mano! Dá uma voltinha com a minha mãe e deixa ela andar! Vai andando pra fora! Legal, mano! Legal, mano! Mano! Mano, por que você ficou louco? Gostou, mano? Foi, 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 foi! Mano! Você tá aqui hoje inteiro? É, eu também, eu parei de ver! Por isso! É sensacional aqui, né? Nossa, é sensível! Mano, logo, vem, logo, vem! Mano, que louco! Por que eu vou... É, né mãe? Da hora! Vai, então! Ó! Uuuuh! Uuuuh! Ai, peraí! Ai, meu Deus! Quero que eu caí pra trás! Ei, Nilson! Nossa, eu tô muito feliz! Aham! Te amo, tá? Ó, não era pra você parar de andar! Nada! Para de acelerar! Agora aperta uma vez que tá aqui, ó! É, Nilson! Aí ele fica paradinho, aí você só controla virando! Agora que acalma o ônibus! Vira aqui pra mim! Não! Vira aqui pra mim! Vira, vira! Não, não vai não! Tá paradinho agora! E aí? Ai, meu! Perfeito! Gostou, mãe? Gostou mesmo? Obrigada, filha! Te amo! Te amo, mãe! Nossa! Filho! Você me proporcionou lá! Uma coisa mais perfeita! Eu nunca imaginei na vida que eu ia andar... Uhum! Não sabia? Tipo, no lugar assim! Ah, também! Eu sou assim, mãe! Nossa, eu tô muito feliz! Sério! Parece que... Eu tô num lugar desse! Mas claro! É bonito, gente! De verdade! Olha isso aqui! Ai, eu tô muito feliz! Obrigada! Te amo, tá? É, rapaziada! Eu vou dar mais uma voltinha com a minha mãe e aproveitar a tarde, mano! Aproveitar a tarde, mas é a reação, a primeira reação, é a primeira que eu queria gravar, é a primeira que eu quero deixar no meu canal pra quando minha mãe for mais velhinha, sabe? Aí a gente sempre vê esse vídeo, então esse vídeo eu não gravo com muito amor pra gente ver no futuro, eu gravo muito amor pra vocês, velho! Porque, tipo assim, é uma coisa minha e da minha mãe, tipo... Tipo, tá num lugar lindo desse, né mãe? É maravilhoso! Tipo... Mano, a gente ama, ama isso! Tipo, não ama isso, mas é uma coisa diferente, é uma coisa diferente pra gente, né mãe? É muito perfeito! Gostou? Te amo, te amo! Te amo, mulher! Te amo! Se eu pudesse, eu tirava dois jets, mas eu só consegui comprar a metade com a Renan. Não, já tá ótimo! Ó, vira pra lá, senão a gente vai ir lá na porteira. Nossa, é tudo muito lindo, parabéns pra vocês, viu? Vocês merecem! É mesmo, mãe! Nossa, é uma conquista, assim, que... E o trabalho que vocês têm, o quanto vocês são dedicados, esforçados, é... E é tudo pra gente ficar feliz, né? Com certeza! Nossa família, a gente, eu e o Renan, a família dele... Nossa, tá saindo o final de semana maravilhoso! Incrível! Man, eu vou dar uma voltinha, deixa eu pilota agora, não é? Vai! Man, eu vou dar mais uma voltinha ca mãe! Tá, mãe? Gostou, mãe? Gostou, mãe? Gostou, mãe? Gostou, mãe! Ó! Tchau! Vai C학plan, vai C학plan! Vai C학plan, vai C학plan! Vai, 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 coloca a mão na água, coloca, coloca, vai mais, vai mais, coloca mais, segura! Chegamos rapaziada! Nossa, muito delícia! Gostou? Perfeito! Vamos levantar aqui, é isso aí mãe! Gostou mesmo? Maravilhoso! A gente vai andar mais, vamos deixar o Renan todo mundo andar agora! Valeu, feliz dia! Tia mãe! Parabéns, vocês merecem! Bom gente, agora o Renan vai andar com a família dele, eu andei bastante né Renan Zendras! Andei né? Eu sou mais escandalosa né? Mas foi legal não foi? Eu amei, foi perfeito! Vai todo mundo aqui andar hoje gente, não se preocupe que a tarde, a tarde aqui é nossa! Vai lá Bri, Bri, zelera, zelera tudo! Mãe, legal né? Perfeito! Eu amei! Meu Deus do céu, incrível! Gostou? Aham! Nossa mãe! Nossa obrigada! Muito perfeito! Eu também achei! Olha que lugar lindo, maravilhoso! Eu também acho! Eu não queria nem a vida que tu ia andar nisso né? Em JetSense! Meu Deus! É muito gratificante! Rapaziada, eu vou fazer o seguinte mano, é... Pra mim, pra mim guardar sempre esses vídeos pro meu coração, até mesmo quando a gente crescer e ficar mais velho, Eu vou gravar uma reação da minha mãe e uma do meu pai e todo mundo aqui vai andar JetSki hoje! Todo mundo! Todo mundo vai andar! Mas eu vou gravar em vídeo separado pra tipo, dar mais AdSense, sabe? Eu falo no momento único que você quer! AdSense! Pra me comprar mais JetSki, pra ter todo mundo que tem JetSki pra andar! Então eu vou gravar com meu irmão, Camilo, com meu pai, com meu irmão, vai estar... Todo mundo tem uma reação diferente aqui, brincadeira mano! É verdade também, mas... É porque senão vai ficar um vídeo muito grande se eu ficar gravando todo mundo no mesmo vídeo! É verdade! Porque agora ó, a Adri vai andar, depois vai a Jim, depois vai todo mundo! Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu vou começar um outro vídeo e vamos ver quem será o próximo andar! Quem vocês querem mano? Deixem nos comentários aí embaixo! O meu pai ou o meu irmão! Felipão, você quer andar? Eu quero! Você tem mais cara de arteiro mano, eu quero que você acelere tudo! Eu quero que você acelere e dá pau em tudo! Demorou? Demorou! 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 Ou a minha irmã! Ai! Meu sonho de verdade! Letícia! Você quer dirigir ou quer ficar na garupa? Eu quero dirigir e ficar na garupa! Primeiro quer ficar na garupa! Ó, primeiro você vai dirigir! Letícia, você vai dirigir um jet ski com a sua idade! Ai, já caí! Você imagina isso? Sabia que isso aí é ilegal? Sabia! Mas é só uma vartinha! É só uma vartinha! É só uma vartinha! É! Que tranquilo! Que tranquilo! Mano, comenta aí! Meu irmão, meu pai e meu irmão! Comentei! Comentei! Tita Macaca! Eu vou ganhar dentro de todo mundo! Duvido então! Duvido então! Mas disputa é de quem grita mais! Eu ganhei! Ana, tá querendo andar também? Eu tô! E você é Edinho? Ó Edinho, ó! Aquele sorriso de cara apaixonado! Eu ganhei uma volta de ontem! O filho! O filho levando a mãe pra dar uma volta de jet! Aquele cara apaixonado! Ó! Que sorrisão do meninão! Ai, meu Deus! Esse bagulho é louco, velho! Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo aqui! Espero muito que tenha gostado! Se você gostou, deixe muito like! Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou! Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!